É uma urbanização de uma área que é de preservação para as árvores. Esse é o maior enquadro. É o mesmo tempo que não existia o TGN. Hoje a gente não consegue... Mesmo tempo não existia o TGN. Porque no centro eu acho até incoerente também essa obrigação de... Não, mas tem que fazer. Se não for fazer por causa disso, então... Claro que existe em excesso. Essa é a parte mais confissante. Se nós fossemos pegar pela lei, nós teremos que refazer as margens do rio com 30 metros, no mínimo. Então já estaria completamente incompatível com o que nós temos hoje na cidade. Porque nós vamos ao marco. Ah, como você disse. O que a gente tem que fazer é um ajustamento. Do que nós temos, o que é possível fazer. Agora, uma obra nova, esse foi o problema. Foi proposta uma nova obra. Do que o cara, ninguém vai querer mexer. Evidentemente, o ministério do povo não vai dizer, arranca as ruas e vamos tomar esse ar. Claro que não existe. Agora, a partir do momento que tu propõe alguma coisa nova, aí vai pensando... Mas é claro, a ideia é de fazer um estudo de... Eu acho que a gente tem confiança. Eu acho que é preocupativo vem esse problema dos lignzes, né. E o danos também. E o dano nosso sucesso. Não, a gente tem какие-larını. Pessoal eu acho que é uma mudança. Eu não Teço... Eu achei interessante porque se a gente conseguisse ter essa marca da área dentro do calçadão, a própria falta de espaço de área verde seria utilizada. Porque o projeto calçadão poderia fazer um lugar em grávida, poderia fazer um lugar de espaço de lazer. Eu tive agora em Gramado, a Avenida principal em Gramado está toda sendo feita no nosso trabalho lá, então a primeira coisa que fizemos é a resposta deles, a rede elétrica, a rede elétrica, a rede elétrica, estão fazendo os portos lindos, estão com o motor ali no mercado, estão fazendo o motor lá no mercado, estão fazendo o motor lá no mercado, estão fazendo o motor lá no mercado. A gente está fazendo a palavra que a gente fez o motor lá no mercado, agora a gente está fazendo o motor desde a Avenida, não é? Não sei se você já percebeu que está sendo vestido de envelamento, que você tem que ir de flores, você fica bem que essa marca é outra cara, já é uma marca, é uma marca, é uma marca. A gente está fazendo o motor lá no mercado, porque está limpo. Não sei se você já percebeu que tem que ir de flores, mas eu acho que... Mas o comércio popular vai ser interessante porque um calçadão circula mais direitinho, circulando mais gente, a pele é separado mais. A gente vai fazer o projeto dela, o comércio está bom. É que ela lembra assim, vai subir, né? O que vai trazer o acesso? Sim, acho que é. Não, se a gente olhar hoje, a gente não tem mais relacionamento, é sobre o plano de computador, de cartareira, é uma coisa interessante para alguns. Ah, com certeza. Só que lá é como... Só nisso. Só nisso. Nós temos sempre a situação. Tem o salário emocional? É, mas é isso. Tem a capacitação, a mulher que deixou a mulher, uma mulher única, né? Isso. É. E nesse dia a dia, quando você sente sobre o tempo, é já tudo bem interessante. Fazer uma coisa de marcar, só de marcar, de marcar, para casas especiais. Um acesso específico de algum estacionamento. Talvez um corredor de ouro, tem que desafogar ali. Mas aí o comercial, as pessoas usam mais. Não, o corredor tem que ser na avenida. Tem que ser na avenida. Isso aí, a Jardão e o Guia, fazer a proposta. Não, não. A gente está pensando que ali, tu não tem para parar, não tem residência. Exato. O comércio é um centro mesmo. A pessoa quer desistir. a ele, é uma situação perfeita para... Só tem que deslocar alguns... Algumas caixas ali na opção. Provavelmente, lá vão se fez em vila. Aí, essa aqui... E como tu já tinha levantado em outro momento, não tem pessoas que vão caminhar para confiar, para ver se confia. Aí passa a funcionar mais difícil. A pessoa vai nesse quarto trabalhar. Não dá uma ideia. É um parque todo plano. 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 Fica na Brasília. Aí é um comunsêncio. A gente tem uma situação. De forma que na próxima, uma tarde... Até fotografico. É interessante o que a gente tem um compromisso agora. Professor, pensando o Enid, eu quis fazer contato logo para não deixar muito mais depois. O Robson me entendeu. O Robson é associado aqui. E também era agora, inclusive, e ele disse que não vai ser ele que vai nos atender. que seria com o Avani, ligar para a secretária do Avani que marcar som a hora. Então eu deixei para o coordenador fazer os contatos, só aqui. É interessante que eu me marcar esta próxima reunião. Cecília, Cecília. A antena para o médico fazer os contatos, tá? Então, eu vou ver que só vai logo. Então, só o ajudamento da visita. Ligar para... Já comecei agora semana passada, mas o ministro. Tá, bem. Então, eu fico para a área do pessoal, da Avenida Oeste, saber de quem é lá. A Avenida Oeste, da Avenida Oeste, da Avenida Oeste, da Avenida Oeste, perto da Secretaria do Almoço, ali. Eu sempre passo por ali, eu sempre pensei que era bom para fazer um parque, né? Um parque florestal, alguma coisa assim. É grande meio. Mais de maio, né? Mais de 40. E ali é uma coisa que não pode ser mexida, que é de preservação. Eu quero... Eu não sei se cabe aqui, eu não sei se é bem a função desse aí, assim, né? Em termos administrativos, legais, mas em termos políticos, porque vai isso que é. A gente, dentro dessa discussão toda aqui, a gente fez um dos encaminhamentos, a partir do ano passado, que eu acho que o senhor me lembra, de criação da área, né, do parque lá do Bob Gobek, né? A filha da na câmara, aí, o vereador pediu vistas e ó... Eu acho assim mesmo, eu acho assim, foi o Tancredo, trabalhar, né? Então é o seguinte, acho que a comissão, há alguma coisa mais nobre, mais importante hoje do que você preservar uma área que tem vegetação nativa? O morro? O que o cara quer botar lá no morro? Ele quer vender para o empresário que estava vendido, já não, né? São coisas, é, mas o mais curioso é que me falaram é o seguinte, que ele foi totalmente contrário ao próprio argumento dele, dizendo no final que o barulho precisava de áreas dentro, e tudo aqui já estava. Eu conheço a figura, ali é o seguinte, eu sugiro que se faça um caminhamento, é isso? Eu acho que nem deveria ter se encaminhado antecipadamente a cena dentro, porque... Não, mas... Mas é bem, claro que se puder avançar... Se eu vou acerteir, uma coisa já, né, exigindo agora, já temos um recurso para acertar tudo isso. Não vai ser definido? 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 Se eu vou colocar, a professora, eu quero levantar essa pauta, na hora de... Eu pergunto aqui, a pergunta é se quem não fica, eu vou construir uma piramela, que tem vez de passar na cena... Não, e se depender da aprovação da Câmara, eu acho que era interessante nós nos mobilizarmos e provocar uma... Eu faço aqui, eu sei faço o que é a minha minha equipe. Acho que a questão é desse povo do Caeté, né, né? Que eles já fizeram um loteamento... Não, não, essa é uma área do... Não, essa aí... É do Morro Beco... E Alves do Caeté, é? Alves do Caeté... É o nome do loteamento, né? Não, mas ali não tem loteamento. Ali é a área da clínica... Não, ah tá, é outra ainda. Aí depois tem a área da clínica... Não, não, a área da clínica ali, que é uma área que já... Professor, segunda-feira... Tem um loteamento também que é problema, né? Tem um loteamento... Nós vamos ter que... Reservação... Não, mas aí já... A gente não conseguiu ficar em contato com toda... O parcelamento só...